Olá, está no ar mais um Conect Agro. No programa de hoje nós vamos falar exclusivamente sobre o algodão, a segunda principal cultura aqui no oeste da Bahia. Há duas décadas, alguns produtores se uniram para formar uma associação representativa da cotonicultura aqui na região e aí criaram a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA, que nesses 20 anos tem uma importante atuação nas áreas ambiental, social, fitossanitária, entre outras. Nós vamos ter um bate-papo com o presidente da entidade, Júlio César Busato, que vai nos contar um pouco sobre a atuação dessa importante instituição, não só para os produtores de algodão, como para toda a comunidade do oeste baiano. Seu Júlio, muito obrigado pela sua participação no Conect Agro e gostaria de começar falando da importância da ABAPA desde o seu surgimento há duas décadas. Pode nos contar como foi que surgiu esse movimento? Olha, primeiro, Catino, nós precisávamos organizar os produtores para que eles se unissem e iniciassem, vamos dizer assim, reiniciassem o que é a nova cultura de algodão na Bahia. Que é uma cultura extremamente especificada e realmente precisava uma união desses produtores para buscar essas tecnologias, para fortalecer os produtores e para ter também um canal de conversa com o governo, principalmente o governo estadual. Então, eu diria assim, qual a importância da ABAPA para os produtores e para a região? Olha, primeiro que a Bahia hoje é o segundo maior produtor brasileiro de algodão e é o estado que tem o algodão de melhor qualidade do Brasil e uma das melhores qualidades e produtividade a nível mundial. Então, realmente, esse trabalho que foi desenvolvido ao longo de tempo pela união dos produtores através da ABAPA realmente trouxe bons frutos, não só para nós produtores, como para a região como um todo também. Mas, Júlio, você falava aí em cinco pilares, citou um que é o fitossanitário. Vamos falar dos próximos? É, o próximo, eu acho que é o nosso centro de treinamento, o Luís Eduardo Magalhães, que esse ano, infelizmente, ele está um pouco comprometido em função desse problema que estamos fazendo, mas que no ano passado ele treinou e preparou 15 mil pessoas para o trabalho no campo e para a segurança no trabalho dessas pessoas. Então, realmente, para a cultura do algodão nós precisamos de pessoas que são preparadas para conduzir aquelas máquinas, conduzir as beneficiadoras do algodão, enfim, o processo produtivo e o beneficiamento como um todo. Ou seja, há um investimento alto aí, né? Investimento alto em tecnologia e mão de obra também em recursos humanos feitos pelos produtores de algodão. Com certeza, é um investimento, eu diria assim, de um volume alto, mas de um ganho muito grande. Então, perto do ganho, o investimento, vamos dizer assim, ele fica bastante diminuído. O nosso outro pilar é o nosso Centro de Laboratório de Análise, ali o Luiz Eduardo Magalhães, que hoje é o maior da América Latina. E nós precisávamos um laboratório que fosse eficiente para dar confiabilidade e credibilidade no que é um dos melhores algodão a nível mundial. E o laboratório tem nos dado isso, tem nos dado credibilidade, confiabilidade com os nossos compradores, estejam eles aqui no Brasil ou lá na Ásia. O outro pilar é a nossa patrulha mecanizada, que começou assim, vamos dizer, um pouco tímida. A ideia era consertar as estradas vicinais, era fazer as barraginhas para evitar o assinamento dos rios, mas que hoje já está, cresceu muito e já estamos fazendo asfalto em um determinado momento. depois de fazer, recuperar 5 mil quilômetros de estradas e algumas nós recuperamos até 5 vezes, nós decidimos parar de enxugar gelo e vamos dizer assim, vamos resolver as coisas de uma forma mais duradoura, fazendo asfalto. E nisso nós já fizemos dois linhões de asfalto, onde os produtores se unem naquela linha e criam uma associação, coordenadas pela BAPA, com o apoio da IBA, em parceria com o governo do estado e com algumas prefeituras. Nós vamos lá, criamos associação que só tem o interesse de cuidar dessa estrada e aí nós fizemos o asfalto. Já fizemos dois linhões, estão prontos e estamos começando já o terceiro, que é na linha Timbaúba e agora nós adquirimos toda uma estrutura de asfalto. A BAPA vai fazer assim, do início ao fim, todo o processo e já temos mais oito associações escritas com seus leixões para que a gente no futuro vá asfaltando. Eu acho que isso vai ser um ganho enorme para a região, é um ganho muito grande para os agricultores, é um ganho muito grande para as comunidades que utilizam essas estradas e para as pessoas que vivem no campo. Olha, Catia, nós, quando nós cumprimos esses oito associações, nós vamos resolver metade do problema das casas vicinais do Oeste da Bahia, que são muitas, né? Mas é uma forma de resolvermos, eu diria assim, não definitivamente, mas por um longo período. Então, eu acho que foi mais uma decisão acertada que a diretoria tiveram e cada um, cada diretoria que passou pela BAPA foi colocando um tijolinho lá, né? E nós estamos construindo, na verdade, um muro que nos ajuda, um muro que nos protege. E o último pilar é a nossa assistência de comunicação, que é onde a gente divulga para os nossos associados e para a sociedade aquilo que a associação tem feito e o que ela está pensando em fazer também. Quer dizer, hoje o produtor rural não está só preocupado da porteira para dentro, né, Júlio, tem uma visão muito além, preocupando com a saúde, com a educação, com a infraestrutura, com todas as áreas que acaba agregando toda a comunidade que o produtor também escolheu para viver, né? Porque a gente não pode esquecer que o cotonicultor, ou seja, ou também o produtor de soja, ele escolheu essa região para viver, para criar seus filhos, eles moram aqui, eles não só produzem aqui e saem daqui com suas safras e vai gastar seu dinheiro, né? Ele investe no município e na região que eles vivem com sua família. Com certeza, né, o produtor que está aqui, eu, por exemplo, estou aqui há mais de 30 anos, né, e essa é a minha terra, né? Então é isso que nós estamos cuidando, cuidando do desenvolvimento da nossa terra. E olha a diferença do que aconteceu com o Oeste da Bahia nesse pouco mais de 30 anos. Foi um crescimento, assim, impressionante e nós temos a felicidade e a vantagem que nós temos um solo extremamente plano, apesar de ser quimicamente, enfim, com pouca produtividade, mas nós dominamos a tecnologia para isso. nós temos um clima maravilhoso que nos dá os maiores índices de produtividade do Brasil em soja, milho e algodão, né? E isso graças às associações, né? Que lá atrás, a IBA tem 30 anos, né? E lá atrás nós nos organizamos, começamos a trazer tecnologia, formar tecnologia, buscar pessoas, se associar com a IBA, com universidades, com pesquisadores, com representantes dos nossos fornecedores de insumos e criamos essa tecnologia que temos hoje de uma forma organizada. E as associações tiveram um papel, vamos dizer assim, enorme dentro disso. Sem elas, eu tenho certeza que nós não estaríamos aonde nós chegamos agora. O que eu observo, Júlio, é que outro papel importante da associação é justamente aproximar, né? A população, não só o produtor rural, mas sobretudo o produtor rural, das entidades públicas, das esferas, né? Municipal, estadual, federal. Vocês têm conseguido estreitar esse diálogo com o município, com o governo do estado, através de várias parcerias, como já foram citadas por você mesmo, na atuação de estradas, de rodovias, enfim. Mas do governo federal também, você mesmo ocupa uma importante cadeira nas câmaras temáticas lá do MAPA, né? Do Ministério da Agricultura. A gente só tem representatividade se você for uma associação e se você for, vamos dizer assim, uma associação que tenha respaldo, né? E, com certeza, as nossas associações têm conhecimento e têm credibilidade e têm respaldo. E isso abriu várias portas para que nós buscássemos, juntos aos governos de todas as esferas, parcerias para resolver aqueles problemas que nós temos. Problema de logística, problema de segurança, problema, enfim, vários problemas que nós temos, infraestrutura. E nós temos feito isso juntos. Eu acho que os resultados estão aí. Eu acho que nós conseguimos, nós temos um relacionamento fantástico com os prefeitos, as prefeituras da região, com o governo do estado, principalmente a Secretaria da Agricultura, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Meio Ambiente. Temos trabalhado junto o tempo todo. Temos o projeto do aquístolo Uruguia, do monitoramento do aquístolo e das águas, que, com certeza, é um projeto que vai, vamos dizer assim, impulsionar muito o desenvolvimento da região, com sustentabilidade. E isso estamos fazendo, vamos dizer, a quatro mãos, todo mundo junto, para que realmente seja um projeto que atenda a todos. E quando ele estiver alimentado, nós vamos multiplicar o PIB agrícola do resto da Bahia por três. Imaginem o ganho que isso vai ser para a região, o ganho que vai ser isso para a Bahia. Porque a agricultura, realmente, ela tem a capacidade de você pegar uma sementinha, joga no chão e produz muita sementinha. Então, é um efeito multiplicador que, quando é jogado na economia, é uma geração de renda enorme. Sim, que o agro gera emprego dentro e fora das fazendas, né? Com certeza. Se você não tem geração de renda numa economia, o médico não vem para a região, nem o dentista, nem o professor, nem a universidade. Quer dizer, então, você tem o promotor de desenvolvimento e você tem o desenvolvimento. E, olha, a nossa região está se desenvolvendo de uma forma muito rápida ao longo do tempo, né? E graças ao quê? Ao agricultura, o agronegócio e também os outros setores, né? Que também são importantes. Mas eu acho, assim, a importância que tem o agronegócio dentro do total da economia e de ser o grande promotor da economia. Júlio, você falou aí das principais ações da ABAPA, você falou em saúde, educação, porque o agro também está dentro da escola, né? Vocês levam essas ações importantes como Conhecendo o Agro, você falou do algodão que aquece, a distribuição de casaco, a atuação social. Mas tem uma coisa que você não falou e que eu fiquei muito curiosa, porque eu li pela imprensa e eu gostaria de finalizar. Você falou do potencial da nossa região, mas esqueceu de falar do algodão baiano que ganhou espaço. Que história é essa? Tivemos a felicidade de que uma escola de Roda Velha foi contemplada em um projeto de enviar alguma coisa para o espaço. E olha quem foi para o espaço. O algodão baiano. No projeto onde o laboratório nosso fez a análise, foi enviado para a NASA, esse algodão foi para o espaço, voltou, e nós reanalisamos novamente esse algodão para ver que diferença aconteceu. Então, eu acho assim, realmente, diz que o céu é o limite, mas parece que para o algodão baiano, nós já passamos do limite e já fomos até para o espaço. Então, com certeza, nós vamos continuar crescendo a nossa área do algodão, crescendo a nossa produtividade do algodão, ajudando a economia da região, a economia da Bahia e, principalmente, as pessoas. As pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente com o que é gerado no campo, com o que é gerado pela cultura do algodão. Júlio, eu quero agradecer a sua participação aqui. Quero desejar vida longa à BAPA e a todas as associações representativas, porque elas desenvolvem um papel muito importante aqui na nossa região. Se você quiser fazer mais alguma consideração, fique à vontade. Muitíssimo obrigada. Não, Caixinha, só agradecer e acho que realmente pela importância que as associações têm e pela capacidade que nossos agricultores têm, com certeza, as nossas associações terão uma vida longa e deixarão muitas coisas boas para a nossa região. Tenho certeza disso. Então, obrigada pela sua participação aqui no Conect Agro. E esse foi o nosso Conect Agro Especial Algodão, em comemoração aos 20 anos da BAPA. Lembrando que todos os temas relacionados ao universo do agronegócio interessam a nós e a você. Se você tem interesse em fazer parte da nossa produção, mande a sua sugestão de pauta. Eu espero você na programação da TV Câmara e nos canais digitais da IBA. Não deixe de acompanhar. Até lá. Legenda Adriana Zanotto